Publicado o novo decreto que estabelece o valor do salário mínimo em R$ 1.412,00 para o ano de 2024. Conforme havíamos prometido em vídeos anteriores, eu falei para vocês que assim que o decreto fosse publicado em Diário Oficial da União, eu ia repercutir aqui no canal a fim de oficializarmos a informação. Isto porque nós já havíamos informado em vídeos anteriores que o valor de fato ficaria em R$ 1.412,00, tendo em vista que a projeção feita pelo governo federal era de R$ 1.421,00. Entretanto, após a equipe econômica realizar os cálculos baseados nos índices que servem como base para estabelecer o piso nacional, chegou-se à conclusão que o valor seria menor do que o esperado. E, portanto, ficou nisso mesmo. Agora nós temos a oficialização do valor. R$ 1.412,00 será o piso nacional. Esse valor vai servir de base também, já agora a partir de 1º de janeiro de 2024, para o pagamento dos aposentados e pensionistas, aqueles que recebem com base no salário mínimo, que são, como eu tenho dito aqui no canal, a maioria absoluta. A maioria esmagadora dos aposentados e pensionistas recebem apenas isso aqui, R$ 1.412,00, que é um salário mínimo. Bem como o BPC LOAS, o Benefício de Prestação Continuada, que é aquele benefício pago ao idoso acima de 65 anos de idade, que não conseguiu comprovar contribuições previdenciárias, e pessoas com deficiência. Aí, de qualquer idade, também passam a receber, já a partir do dia 1º de janeiro de 2024, R$ 1.412,00. E aqui eu tenho algumas informações importantes. Depois, no final, eu vou falar de quanto será o valor base para receber em RPVs, em precatórios. Você que deu entrada em uma ação contra o INSS, se for receber até 60 salários mínimos, você recebe muito mais rápido, que é por meio da requisição de pequeno valor. Agora, se o valor for superior a isso, você recebe por meio de precatórios. Mas eu já vou explicar isso. Antes, eu quero esclarecer isso daqui. Em decorrência do aumento, o valor da diária, ou seja, quanto você vai receber por dia com base no salário mínimo. Você vai receber isso aqui. Então, significa que o aposentado e pensionista que recebe um salário mínimo, ganha por dia R$ 47,07. Valor da hora trabalhada, se fosse o caso, para quem recebe com base no mínimo, R$ 6,42. Esses são os valores a partir de agora, com base no aumento do salário mínimo para 2024. Vamos falar o número do decreto, somente para ficar registrado em nosso canal? Decreto número 11.864, foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União em 27 de dezembro de 2023. Pois bem, dito isto, qual será o valor? Até quanto eu posso receber por meio de RPV? Dei entrada em uma ação de revisão, por exemplo, da aposentadoria e quero receber por meio de requisição de pequeno valor, porque o pagamento é muito mais celere, muito mais rápido. Bastaríamos fazer a seguinte conta, R$ 1.412 vezes 60, que é até 60 salários mínimos, teríamos R$ 84.720. Esse é o valor que você pode receber a título de RPV, requisição de pequeno valor, no ano de 2024. e 24. Também será o limite para ajuizar uma ação nos juizados especiais cíveis federais. Revisão de aposentadoria, solicitação de benefícios previdenciários, enfim, tudo isso, você vai ter como base o salário mínimo, vezes, né, um salário mínimo, R$ 1.412, vezes 60, que são a quantidade de salários que você pode receber aí por meio de RPVs, que vai dar esse valor. R$ 84.720, já agora a partir de 1º de janeiro de 2024. e a partir do de 1º de janeiro de 2020. já agora a partir do de 1º de janeiro de 2020. Obrigado.